Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2013. Começou em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar pelo menos 80% da população de Uberlândia. Depois de mais de 100 dias no cargo de reitor da UFA, é hora de fazer uma avaliação dos trabalhos realizados e saber os projetos que estão por vir na Universidade Federal de Uberlândia. Eu converso hoje com o professor Elmiro Santos Rezende. Os detalhes do primeiro encontro mineiro das instituições de acolhimento e o lançamento de uma cartilha com orientações de como lidar com menores que são abrigados nesses lares. E tem também as novidades do esporte no nosso TVU Esportes. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Começou hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Aqui em Uberlândia a meta é vacinar pelo menos 80% da população. Uma equipe do TVU Notícias esteve lá para conferir como foi o primeiro dia de imunização. O movimento neste posto de saúde em um bairro de Uberlândia começou cedo. Aos poucos as filas foram se formando, a maioria idosos e crianças. Leonel tem sete meses e foi imunizado contra a gripe pela primeira vez. A mãe aproveitou o primeiro dia da campanha. Eu já não posso deixar para o último dia também, que a gente acaba esquecendo, a gente acaba enrolando. Vander Lúcio tem mais de 60 anos e além de prevenir contra a gripe comum, influenza A e gripe suína, aproveitou para atualizar o cartão de vacinas. É para não ter mais problema de saúde da gripe, né? Vim problema futuramente, vim prejudicar a saúde, então eu vim tomar essa vacina. A campanha neste ano foi estendida para outros grupos de risco. Em Uberlândia são 113 mil pessoas e pelo menos 80% delas devem ser imunizadas. Este ano incluiu na campanha os doentes crônicos, que a gente tem uma média de mais ou menos 20 mil pessoas para se vacinar. Temos as mulheres, as puésperas, que é as mulheres depois que ganham neném até 45 dias, né? E também aumentou o número de idosos, né? Que a cada ano esse número vem aumentando progressivamente. A vacinação acontece até o dia 26 de abril em todo o país. O incentivo da imunização diminuiu o número de internações causadas por gripe em Uberlândia. Já diminuiu mais de 60% de pessoas, principalmente as pessoas acima de 60 anos, que se internavam com problemas de pneumonia. Então, a própria gripe, a pessoa gripada, o que acontece? O organismo debilitado está correndo o risco de pegar outras doenças, como por exemplo pneumonia, doenças do sistema respiratório também. E com a vacina elas estão diminuindo essas doenças. Segundo Maria Aparecida, a vacinação acontece em vários pontos da cidade. Todas as unidades de saúde, todas, as UAS, as UBS, os PSFs e principalmente zona rural, Martínez, Atapuirama, Cruzeiro dos Peixotos, Miraporanga, todos esses locais estão tendo vacinação também a partir de hoje. E fora das unidades de saúde, estamos em pontos estratégicos, como Carrefour, Terminal Central, Sociedade Médica, de 9 até 17. E no Uberlândia Shopping, que é o shopping novo. Lá no Uberlândia Shopping é de 10 da manhã até 22 horas. E a Universidade Federal de Uberlândia realizou nesta sexta-feira o primeiro encontro mineiro das instituições de acolhimento. Durante o evento foi lançada também uma cartilha com orientações de como lidar melhor com menores que são abrigados nestes lares. O encontro foi destinado a alunos da UFU, além de assistentes sociais, voluntários e profissionais que trabalham em abrigos para menores. Durante a mesa redonda, o promotor de justiça, Jadir Sirqueira, falou sobre o direito da criança e adolescente. Segundo a professora de psicologia, o objetivo é orientar e treinar os profissionais sobre como lidar com os abrigados e familiares. orientar as pessoas das instituições, os membros das instituições, as equipes de trabalho das instituições, de como acolher os voluntários das instituições, que agora vão passar a ter diretrizes, regras de como se comportar, de como atuar dentro da instituição e como atuar com as crianças fora da instituição. Quando elas levam as crianças para passeios, para eventos, esses voluntários têm regras que eles têm que seguir de como fazer com essas crianças. Ainda de acordo com a psicóloga, Uberlândia conta com 10 instituições de acolhimento que abrigam 70 crianças. E para preparar estes profissionais, foi lançada a cartilha de mãos dadas, diretrizes para o voluntário legal. Nós fizemos um trabalho durante um ano de estudo das necessidades e os problemas que as entidades encontravam. Nós fizemos um trabalho dentro da universidade, ouvindo e debatendo com os membros das equipes técnicas, dos abrigos, para a gente ver como resolver os problemas que eles tinham lá. E aí nós vimos que um dos principais problemas é que não tinha diretrizes de funcionamento do trabalho dos voluntários. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Minas Gerais, o tempo permanece instável, com previsão de pancadas de chuva. No Triângulo Mineiro, o sol predomina forte e as temperaturas máximas permanecem acima de 35 graus à tarde. Em Uberlândia, o tempo quente pela manhã. À tarde e à noite, céu coberto de nuvens. Não deve chover. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima 30 graus. Confira a temperatura em outras cidades. Em Indianópolis, sol com aumento de nuvens. À tarde e à noite, pancadas de chuva. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Céu parcialmente nublado em Arapurã. Há possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. À terça-feira, em Cascalho Rico, é de sol pela manhã. Períodos de tempo nublado com chuva no decorrer do dia. A máxima é de 32 graus. O tempo em Araxá amanhece frio. Pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 21 e 29 graus. E depois do intervalo, tem uma entrevista com o reitor da UFU, o professor Elmiro Santos Rezende, sobre o balanço do governo até aqui e os projetos futuros. A gente volta depois do intervalo. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso. Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Você acha que com o craque eles estariam se divertindo assim? Com o craque, até mesmo a melhor amizade entre pais e filhos estaria prejudicada. O craque é devastador, tira tudo de melhor da sua vida e influencia todos que estão à sua volta. Pense bem. A vida não é uma droga. Fique longe do craque. O turismo constrói pontes. Entre você e o Brasil, o Ministério do Turismo investe em obras de infraestrutura turística que transformam a realidade de cada região, fazendo com que todo brasileiro possa descobrir seu próprio país. Por onde quer que você passe pelo Brasil afora, vai perceber que tem um Brasil melhor para o turista em todo canto do país. Viaje pelo Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Domingo, oito da manhã. Volta ao mundo em sessenta minutos. Estrelando Nininha Rocha. Universitária FM. PHD. O Brasil tem tudo para ser um dos maiores produtores de pescado. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura veio fortalecer o setor com crédito e investimentos para renovar barcos, construir viveiros, modernizar a indústria e a comercialização do pescado. Mais de trezentas mil famílias serão beneficiadas. Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Saiba mais. mpa.gov.br Governo Federal. E depois de pouco mais de cem dias no cargo de reitor da UFO, é hora de fazer uma avaliação dos trabalhos realizados até aqui e saber dos projetos que estão por vir na Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou conversar agora com o reitor Elmiro Santos Rezende. Professor Elmiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no TVU Notícias. E aí a gente sempre faz esse balanço, né? Isso é comum, tanto nas reitorias, quanto nas prefeituras, no governo, enfim. Balanço de aproximadamente cem dias que o senhor está à frente à reitoria da UFO. Como que o senhor vê esse trabalho já desenvolvido pela sua equipe? Boa noite. Bom, boa noite, Kelsso. Boa noite, equipe. É mais uma vez uma grata satisfação estar aqui com vocês conversando sobre a nossa UFO. Na realidade, o problema do balanço de gestão, a gente acaba executando praticamente todos os dias. Há sempre uma resenha e a partir dela você continua aquelas demandas que são do seu cotidiano. Algumas semanas isso se intensifica bastante com questões muito candentes, vamos chamar assim. Outras semanas a situação acaba ficando um pouco mais tranquila. Na realidade, esses cento e poucos dias de gestão já nos permitiu um diagnóstico bem acurado sobre o que se passa na nossa universidade. E também já nos permitiu fazer com que a equipe já se encontre numa sintonia fina bastante grande no enfrentamento diário dessas questões. Nós sabemos que hoje a UFO é uma estrutura muito complexa, só que para que vocês tenham uma ideia da nossa situação, nós temos 105 cursos de graduação, 50 cursos de pós-graduação, totalizando mais de 28 mil estudantes. E aqui estamos contando apenas aqueles estudantes que fazem o curso presencial. Não estamos falando de EAD. Então, o tamanho disso associado com a quantidade de professores, de técnicos administrativos e de toda uma coletividade que nos cerca, traz consigo essa complexidade. Então, se você me perguntar nesses 100 primeiros dias, o enfrentamento de várias questões já permitiram que a gente tenha caminhado um pouco. Por exemplo, na questão da administração dos campos fora de sede. Eles trazem uma situação bastante complexa e uma realidade local que, às vezes, é muito diferente daquela que nós vivenciamos aqui em Uberlândia, na sede principal da universidade. Mas também aqui dentro de Uberlândia, você verifica que nós temos complexidades que se destacam no cenário. Uma delas, por exemplo, diz respeito ao problema da área ocupada junto ao Campos do Glória. Essa é uma questão que tem nos ocupado muito tempo. Nós temos tido um cuidado muito especial para tratarmos desse assunto, dada a gravidade e a quantidade de pessoas envolvidas no processo também. E isso, de certa forma, atrapalha o Campos Glória no sentido do novo Campos? Do ponto de vista da estrutura projetada para o futuro Campos do Glória, essa área ocupada não traz consigo um problema muito sério, não. É claro que a universidade sempre teve, no seu planejamento, uma utilização daquela área. Mas ele, se separarmos daquela área do que está projetado no Campos, não há nada que eu possa te dizer que tenha causado algum tumulto, algum problema de projeto. Não. O projeto continua em frente e nós vamos caminhar por aí. Outra questão também do nosso dia a dia é a reestruturação, o reequilíbrio e a busca da identidade do nosso hospital de clínicas. Sabe o tamanho daquela situação. Nós temos, além do que já existe, uma grande construção, uma área muito grande que está em pleno processo de construção nesse momento, que significa a maior obra do parque na região do Brasil Central. Isso traz consigo uma demanda muito grande. Nós tivemos que identificar muito bem especificidades do projeto, nós tivemos que fazer algumas adequações e isso tudo demandou muito tempo. E o nosso dia a dia. Cada pró-reitoria traz consigo uma complexidade muito própria. Quando você olha para dentro, por exemplo, da Proplade, que é a nossa pró-reitoria de planejamento e administração, o próprio processo de execução de orçamento é algo que demanda um esforço de todo aquele pessoal no seu dia a dia. Quer dizer, só para fazer um orçamento em uma universidade tão grande como essa e com tantas pessoas, só o orçamento já demora muito, já é complicado. Ainda mais colocar isso em prática, né, Reitor? É verdade. Quando você olha o último orçamento da universidade, até passou a casa de um bi. Quer dizer, a execução desse orçamento é realmente bastante complexa. Nós temos, se você olha um pouco mais adiante, por exemplo, você viu a questão da pró-reitoria de graduação. Só o controle acadêmico dessa quantidade de estudantes que eu acabei de citar e de todas as outras coisas que acontecem ali dentro, realmente demandam um esforço grande, inclusive, de compreensão da lógica interna de funcionamento. Você vai para a ProEx, a pró-reitoria de extensão, com a execução de uma quantidade enorme de projetos e que são de muita importância para a nossa comunidade externa. A diretoria de cultura e tudo isso faz parte desse cenário UFO. Se você olha, a Prefeitura de Campos, que tem praticamente um status de pró-reitoria, é ela que cuida de tudo, desde aquela maçaneta que quebra até os grandes projetos, olha, em execução. Você vai também aí no sentido de observar o que ocorre nesse dia a dia dessas estruturas, você realmente, para olhar... Quer dizer, precisa mais de 100 dias para tomar conta de tudo isso. Vamos lá em frente, porque a nossa comunidade realmente faz um esforço enorme. Eu quero aproveitar o gancho que o senhor colocou no início, sobre a questão dos campos. Existem alguns problemas que a serem resolvidos, por exemplo, em Patos de Minas, como que está a questão da construção lá da sede de Monte Carmelo, tem previsões para novas construções? Como é que é, Vitor? Nós temos uma realidade diferente em cada campus fora de sede. Por exemplo, enquanto Ituiutaba já se encontra com a estrutura bem consolidada, ainda nos faltam ali alguns laboratórios de ensino e, principalmente, um incentivo maior à estruturação da pesquisa. Mas Ituiutaba é um modelo tranquilo que já tem um tempo de trabalho e a situação já está, eu diria, que praticamente sob controle. É claro que nós precisamos investir muito e há uma demanda local por novos cursos. Mas, como você e toda a nossa comunidade bem sabe, a questão da criação dos cursos depende, logicamente, do esforço da universidade, mas nós dependemos também da orientação superior a partir do nosso Ministério da Educação. Com relação ao campus Monte Carmelo, a situação vai muito bem. Nós também temos problemas, nós ainda temos que contratar pessoas, nós temos problemas nos laboratórios de ensino, nos laboratórios de pesquisa, mas o primeiro prédio já está praticamente pronto e o ritmo da obra vai muito bem. Nós estamos licitando o segundo e aguardando a autorização do terceiro. Isso nós teríamos um complexo em Monte Carmelo praticamente totalmente estruturado. Existem também, como não poderia deixar de ser, demandas locais para a criação de novos cursos. Nós vamos analisá-los no seu devido tempo. Com relação à parte de Minas, aí a situação está um pouco mais complicada. Por causa da questão do terreno, né? Há um embargo judicial com relação ao processo de doação do terreno. Como nós já havíamos iniciado a obra e praticamente toda a parte de infraestrutura do prédio, tendo em conta a questão dos alicerces e toda essa parte, isso já estava praticamente concluído e, no entanto, nós não podemos dar sequência àquela obra. Nós encaminhamos juntamente com o prefeito municipal, com a Câmara Municipal, todo um processo de negociação e obtivemos também uma autorização por parte do Ministério na busca de uma nova área que nos permitisse construir a maior brevidade possível, pelo menos o primeiro prédio, enquanto aguardamos o desfecho judicial da outra área. Nós não desistimos da área antiga, nós estamos buscando uma nova área. E isso já avançou bastante, já há uma possibilidade boa. É claro que ainda demandará aí o esforço de uma comissão especializada do Conselho Universitário, que será constituída e fará uma avaliação local. E, posteriormente, isso irá à discussão no Conselho Universitário. Se isso ocorre, por um lado, por outro, nós temos que garantir a continuidade dos cursos já instalados. E, para isso, nós estamos renovando o contrato com a Prefeitura Municipal, uma equipe nossa, juntamente com os diretores das unidades acadêmicas que mantêm os cursos lá e com os seus coordenadores, avaliaram a possibilidade de uma nova área. Ela já está definida, será reformada e construída pela Prefeitura de Patos e a seguir repassada para que a gente possa dar andamento outra vez nos laboratórios de ensino, principalmente, mas sem esquecer a parte de pesquisa. Sem pesquisa não é ensino de qualidade, você sabe disso melhor do que eu. Professor, me desculpa, o papo está bom. Aliás, eu sempre falo que, para conversar com o senhor, a gente precisaria de um programa inteiro para a gente debater tantas coisas que existem aqui dentro dessa universidade e, mesmo assim, talvez não daria tempo. Mas eu te agradeço, pelo menos, desse balanço dessas coisas que o senhor falou, que vem fazendo aí nesses cento e poucos dias, se não me engano, 115 dias de governo de reitoria aqui na Universidade Federal de Berlândia. e te convido já para voltar mais vezes aqui no nosso TVU Notícias. Muito obrigado, viu? Obrigado, Kels, obrigado a toda a equipe da nossa TV. Tá certo. Daqui a pouco tem as notícias do esporte com Amanda Barbosa, é o nosso TVU Esportes, é depois do intervalo. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional. Com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de um milhão de exames por ano, a administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais. Os carros serão todos elétricos. Cachorros não terão mais pulgas. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e é ano de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. No trânsito, você é responsável pela vida de quem está. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O poder judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente. O reconhecimento que todo filho espera. E agora tem as novidades do esporte com Amanda Barbosa no nosso TVU Esportes. Olá, boa noite. Pelo módulo 1 do Campeonato Mineiro, o Atlético desperdiçou a chance de chegar à liderança do torneio. O Galo foi derrotado pela Caldense no estádio Ronaldão pelo placar de 2x1. O Tupi foi até Tombos e superou o time da casa pelo placar de 1x0. O Vila Nova venceu a América de Belo Horizonte por 2x0. No estádio Melão, o Boa Esporte fez 3x0 no América de Teófilo Otone. E o Araxá foi derrotado em casa pelo Guarani com o placar de 3x2. Fechando a décima rodada, o Cruzeiro encara o Nacional amanhã no Mineirão. E pela primeira vez na modalidade do halterofilismo paralímpico, um atleta brasileiro aparece em primeiro lugar no ranking mundial. A notícia foi publicada no site do Comitê Paralímpico Internacional. O nome é Rodrigo, mas na academia ele é conhecido por Guerreiro, apelido dado por um dos vários amigos. Desde quando eu entrei a gente vê a batalha que ele tem no dia a dia para estar aqui esforçando, atleta de seleção. Eu me sinto motivado por ver ele. Por isso que eu estou aqui até hoje, porque a gente segue o exemplo do Rodrigo, né? Que é guerreiro, realmente, é porque corre atrás, é lutador. E o apelido realmente foi bem dado a Rodrigo. Nem mesmo a cadeira de rodas interrompeu os sonhos do jovem de 28 anos. Atleta, ele é o primeiro no ranking mundial de halterofilismo paralímpico. Conquista realmente digna de um guerreiro. Uma conquista muito grande, porque o ano passado eu estava entre os seis melhores. E eu fiz uma promessa com o meu professor, que eu ia treinar bem, bem mesmo, para continuar entre os primeiros do mundo. E espero fazer esse objetivo meu, que eu quero ficar entre os melhores do mundo até o final do ano. Atleta do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia, Rodrigo se envolveu em um acidente de moto, ainda na infância, e perdeu o movimento das pernas. Através do halterofilismo, ele encontrou a força necessária para driblar a deficiência. Determinado e com muitos sonhos, o jovem treina incansavelmente. Já passou pelo basquete, mas foi no halterofilismo que se destacou. Atualmente é campeão brasileiro na categoria 88 quilos e vice-campeão para a Pan americano. Além de já ter adquirido diversos outros títulos e participado de competições internacionais. O esporte para mim significa tudo, né? É saúde, alegria, é ganhar troféu, medalhas, conquistar vagas para fora do Brasil, vagas aqui dentro. E espero, assim, cada vez mais melhorar as minhas metas. Guerreiro já conquistou a marca de 187 quilos na etapa regional norte-nordeste do circuito Loterias Caixa Brasil, realizado em Manaus no fim de março. O título, além de ser super merecido, é a prova que esforço, vontade e treino pesado têm resultados positivos. Ele é muito responsável com os treinamentos. Treina corretamente, ele é paulatino, não falta, ele é regular com os treinamentos. Ele é um menino extremamente aguerrido, ele é um menino extremamente forte e ele aproveita dessa força para treinar muito bem. E isso é uma vantagem muito grande para ele enquanto atleta. Para jamais! Nunca desisti! Agora, a meta do atleta Rodrigo Marques é o Campeonato Mundial de Alterofilismo, que acontecerá em 2014. Mas antes disso, participa de outras duas etapas classificatórias para o Campeonato Brasileiro da Modalidade, prevista para acontecer em novembro em Fortaleza. E começou o quadrangular final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. A patrocinense saiu na frente. A equipe Grenar venceu o Minas por 2 a 0. Democrata de Governador Baladares e o RT se enfrentam daqui a pouco, às 8h30 da noite, no estádio Mamudão. Essas foram as informações do esporte. Muito obrigado, Amanda, pelas notícias do esporte. E o nosso TVU Notícias fica por aqui. Lembrando, amanhã, terça-feira, a gente está de volta com muito mais para você a partir das 18h30. Uma boa noite. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho